Olá, eu estava comentando com o Gui aqui o quanto que esse escândalo americanas e a maneira como a CPI desembocou no que desembocou. E do ponto de vista técnico, o abandono, aspas, modo de dizer, ou até nesse caso literal, aos acionistas minoritários está se dando, pode contaminar a desconfiança, a insegurança, o medo que algumas pessoas que não têm a educação financeira mais sólida e que não se expõem à Bolsa de Valores podem construir. A gente acabou de noticiar um dos desfechos da história americanas. Você já é capaz de lançar um saldo e o seu saldo é mais pessimista como o meu, nesse sentido? Ou você discorda dessa essência? Diga lá. Fala, Léo. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia para o Gui também. Ô, Léo, cara, esses dias a gente estava fazendo uma... até o gancho foi bom. A gente estava fazendo uma leitura sobre essa questão de CPIs, né? E eu estava tentando lembrar a última CPI que funcionou, que realmente teve um resultado consistente, né? Vale lembrar que uma CPI é muito cara, né? É sempre muito cara uma CPI para os cofres públicos. E essa CPI da Americanas ter terminado inconclusiva, né? Em teoria, não colocou a culpa de ninguém, ninguém é culpado. E quem paga o pato, como você bem citou, são os minoritários, né? Então, é muito ruim para a credibilidade de qualquer economia, para qualquer país, né? Sendo que a impressão que passa é que o crime compensa, né? Você fazer coisas erradas lá na ponta final, por você ser grande, por você ter uma estrutura muito forte, acaba não sendo implicado em nada, né? Que é aparentemente o que está acontecendo com a Americanas, né? A bomba fica para os minoritários, claro que alguns bancos ali tiveram suas perdas, tiveram e provavelmente vão ter que amargar algumas perdas ali, mas em todo caso, a empresa em si, os controladores e tudo mais, vão sair ilesos, né? Então, a credibilidade fica bem abalada com isso, né? E como você bem citou, quem garante que não tem outras empresas que estão assim também, e que também olham para esse caso a Americanas e não vão se preocupar em se isso causa algum prejuízo para a ponta final, né? Que são os seus minoritários, né? Então, pega super mal, né? E para mim é super negativo essa CPI, né? Mas eu toda vez que eu ouço CPI, eu particularmente já venho aquele sentimento que assim, é só para queimar dinheiro público e não vai dar em nada, né? Como essas outras que estão acontecendo aí não vão dar em nada também, né? Ó, gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do pregão? É no Ritmo da Bolsa! A gente te espera! O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia. Até lá! O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia.